And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar nossa série de Assassin's Creed Unity E bora lá Olha onde acabaste de nos meter agora Cala a boca aí Então, foi nesse ponto que a França chegou Parasitas sugando o sangue da revolução Beleza, assassine Latouche Explore a área e crie oportunidades Assassinatos único 1, 10 esconderijos e 35 guardas Não está tão difícil, fizemos missões mais difíceis do que essa com mais guardas Bora lá então galera Vamos ver, tem guarda ali, tem guarda aqui Tem vários guardas ali protegendo ele É, eu acho que se soltarmos aqueles prisioneiros, eles vão lutar com a gente e pela gente Vamos ver Vamos ver Só que tem uns caras aqui em cima Eu não sei Se... É, eu não recarreguei minhas paradas Mano Bom, esse daqui já era, né Beleza Tem um carinha aqui que vende as paradas Eu vou lá Para garantir, velho Se não, não vai dar certo Nossa, tem vários guardas aqui, mano O carinha está muito mal localizado ali, hein, mano Caraca Preciso matar esse guarda aqui antes O que eu vou fazer para matar esse guarda Será que vou... Mano, se eu atirar nele Os outros guardas vão me ver Estou sem fumaça Tem ele aqui, ó Vamos por cima aqui Pô, se eu não assassinar ele Estou ferrado depois para passar para lá Mano, o comerciante ali também, ó Está muito mal posicionado Não sobe Dá para matar daqui? Por que ele não está matando daqui? Não, não sobe, mano Sai daí Ai, caraca Bom, vamos esperar ele aqui Vamos ver se ele vai vir para cá ou não Eu acho que não Dá uma olhadinha na janela aqui Ah, tem um outro ali em cima, ó Aquele ali eu não tinha visto Bom, vamos matar esse daqui antes Isso aqui eu ia matar aquele cara ali, mano Aquele cara está chato, hein Acho que eu vou usar a minha arma Vou tentar usar a arma Cobrir Beleza, deu certo Tiro certeiro O problema é o barulho que faz essa arma, né, mano Podia ter um silenciador Bom, vamos lá Acho que agora eu posso ir aqui de boa, mano Tentar matar esse cara aqui Assassinado Boa Agora eu preciso pegar o outro guarda ali do outro lado Tem só um Só um Posso subir aqui Vamos rapidão que acho que dá para pegar ele Beleza Agora eu posso vir aqui no comerciante Comprar as minhas paradas Mano, você precisa se localizar melhor A localização está péssima Comprei tudo Bora lá agora, mano Eu ia lá no Lá na prisão, né Liberar os caras aqui Ai, caraca, tem um cara aqui Só tem ele aqui Só Esse daqui vai ser fácil Boa Não vou procurar nada nele Pois eu tenho dinheiro Eu tenho Eu tenho todos os itens que eu comprei Vou pegar esse cara aqui em cima agora Se tem alguém para cá Não Bom, parecia fácil essa missão Mas não está fácil não, mano Vamos ver por aqui, ó Tem dois ali Bom, o que eu preciso matar é esse daqui Vou usar minha arma, mano Ah, não chama atenção dos outros não Essa arma Ó, a galera ali correu Mas os guardas Não estão nem aí Para o tiro Tiros na cabeça Preciso dar mais Dois tiros na cabeça Mais um Ó, o amigo dele Que está do lado dele Viu ele caindo Morreu Mas e aí Não fez nada Vai tomar tiro na cabeça também Boa Tem um guarda ali em cima Ali embaixo, quer dizer Vai tomar tiro na cabeça também, velho Nem precisa ser na cabeça Ah, já era Completamos ali Agora faltam Quatro assassinatos De cobertura Vamos dar uma olhada aqui Tem mais um guarda ali E tem mais um guarda ali Vou pegar esse daqui antes Esse daqui que está aqui dentro Eu acho que nem preciso me preocupar com ele O problema é esse daqui, ó Cadê ele? Ué? Tava de vencer aqui, ó Bom, ele está em um lugarzinho meio ruim aqui, hein, mano Dá para assassinar ele daqui? Não dá Tem que fazer o seguinte Preciso entrar pela janela aqui Matar o que está aqui dentro E depois sim matar o outro Vamos ver Mas só não dá de baixo Vamos matar esse daqui Aqui Boa Ó, lá embaixo não preciso ir matar o outro, não Tá aqui já a jaula, né Que os caras estão... Não Ah, velho, que mancada Nossa, ainda bem que ninguém me descobriu Não é para ter pulado assim Ai, ferrou 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 que os caras estão vindo tudo para cá, ó Pula a fumaça Vazar, vazar daqui Vou dar mais uma fumaça Corre, 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 corre Entra aqui, ó Boa Mano, que zoado, velho Não era para ter pulado, não Isso, vamos vir até aqui Ó, acho que aqui está bom já, né Vou subir novamente Nossa, ainda bem que eu não morri, velho Vai ficar muito fodido se eu tivesse morrido Dá uma olhada Beleza Os guardas foram para o outro lado, agora estou pensando em usar uma lâmina ensandecida Nossa, tem muitos guardas, velho Isso que é foda Se tem uns guardas aqui em cima, podem não aguentar, né Então vai pular de novo, maldeito Será que chega ali, chega, ó Ai, errei Que droga, mano Segundo eu acertei, pelo menos Esperar eles se matarem agora Deixa eu descer rápido aqui E abrir a jaula aqui Vou jogar a fumaça aqui, ó Vamos, vamos Abre rápido, abre rápido Vai, mano Abre rápido Vou jogar mais uma A porta O que abre? Vou estar dando para abrir Ai, que bugado Ai, vai ver esse jogo bugado, mano Por que eu não consegui abrir a porta? Fiz tudo certo, velho Tudo certo eu fiz Oh, você está ligeiro, hein Como você me viu? Olha, eu não consigo mais assassinar ele Vamos ver se eles são fortes Eu não consigo defender de arma pesada Não, eles não são fortes, não Tá, vamos lá Tentar abrir de novo aqui Vou roubar Vou roubar alguma coisa aqui Porque era só para abrir essa porta, mano Não dá para abrir, ó Bom, ferrou aqui já, né? Vou roubar o cara ali, mano Ai, não tem mais fumar Pegou? Nem tentei soltar, mulher Mulher falou Estou pedindo solte-nos Eu não consegui Ele vai atirar em mim, quer ver? Anda Eu acho que aqui eu estou seguro Caraca, missão embaçada, mano Será que eles vão subir aqui? Eu não sei se bugou Ou se não é possível abrir aquela porta lá da jaula Mas eu não consegui Ó, vamos roubar esse cara Será que temos que roubar a chave dele? Será que é isso? Assassina os dois Ai Opa Rouba, rouba ele Vamos ver se temos que roubar a chave É, é a chave mesmo, tá Então não foi culpa do jogo Pelo menos essa parte Ai, mano, sobe rápido Boa Eu acho que aqui em cima ele não vai subir Por que eu não atiro nele, né? Ah, eu estou aqui, ó Vem pegar Bom, foi embora Vamos lá Novamente Ai, quase Vamos ver se agora eu consigo abrir essa jaula Se os caras me ajudam, né? O ruim é que eu estou sem bomba de fumaça Tem um cara indo pra lá Vamos tentar assassinar ele Assassina Beleza Vamos abrir a porta aqui Vai lá, cambada O que é isso, então? Acredito que chamem de resgate Por quê? Porque ser um cabeça dura Ao mesmo tempo que faz pouco por seus prospectos de longo prazo Não é realmente uma grande ofensa Fica para trás e me deixa ir primeiro Próximo Vamos Ah, entendi, ó O cara não sei se ele foi esperto Ou se ele foi burro Diz que assassinaram o cara ali Será que o que eu agora assassino? O que foi? Ah, já era, mano Pra sair daqui eu me viro depois Demitido? Mas por quê? Por que, Messias Latouche? Teu último relatório continha inúmeros Erros Senhor Conferi os números três vezes Não estão errados Dez mil livres Simplesmente desapareceram do tesouro de sua majestade Sinto muito, Latouche Bom dia Nossa, não era diferente, né? Messias Latouche Soube que eras um coletor de impostos Sim, senhor Ótimo Eu preciso de alguém como tu Olha Ele virou tipo um Quase mendigo É para se dizer puro e simples O que é isso? São malditos gananciosos Pegando pra si mesmos Em vez de fazer seus trabalhos Se soubesses metade das merdas Que os ratos de nosso chefe ouvem Fala-me sobre esse teu chefe Muito bem Que o pai da compreensão vos guie Que o pai da compreensão vos guie Ele era até um cara sério esse Latouche O que é isso que eu faça, grão-mestre? Estou colocando teus serviços à disposição de nosso agente na convenção Le Pelletier? Não, Le Pelletier tem sua utilidade Mas ele não é o nosso único amigo no governo Messias Latouche Eu te apresento o Messias Maximiliano de Robespierre Messias Ouviu dizer que Versalhes está tomada por parasitas O cara fez o trabalho sujo, né? Vamos fugir daqui agora Não sei como, mas vamos fugir Eu tenho fumaça Esse é anônimo Sai galera, sai da frente Sai da frente Sai da frente Vamos, 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 corre Agora tudo atrás de mim Ah, mas foi de boa eu acho Consegui fugir de boa Beleza, não foi tão complicado a missão Foi um pouquinho só, né? Sequência 11, memória 2 Ascensão do assassino Memória completada Bora lá continuar Tá bugando, tá bugando Dá o bug do jogo Bug daquele sistema louco lá Tá, temos que pegar o portal, velho Beleza, vamos lá E se não for bem Seu hipocampo vai entrar em choque E você vai fazer suas refeições Direto na veia pelo resto da vida Melhor não continuar Isso pode ser Vamos lá Chegar no portal aqui Pelo visto deve estar acabando o jogo Pois a mulher falou Que é a nossa última viagem Do portal Forçada, né? Vamos lá Não sei nem se você precisa subir aqui Mas eu vou subir pra ter uma visão melhor Para onde eu preciso subir É aqui, ó Pra pular Foi Beleza, onde estamos? Saia do cemitério Isso pode parecer familiar pra você Estamos na Paris medieval Final do século 14 1394 Está fora dos muros da cidade agora Encontre um jeito de voltar Caraca, velho Estamos no cemitério Olha que louco Bom, vamos ver aqui um jeito de sair desse cemitério Caraca Aqui não tem saída Também não Está por ali, eu acho, hein? Vamos sair do cemitério e encontrar um jeito de voltarmos Para aquela época, eu acho Acho que é por aqui, ó E agora Cruze as catacumbas Cruze as catacumbas Vamos lá Vai ter uns mortos vivos aqui? Uns zumbis, mano? Seria da hora, hein? Só que nada a ver com a história, lógico Um zumbi Em janeiro Eu tenho o Dain Light Ou Dain Light E, velho Estou esperando muito por esse jogo Quem ainda não viu esse jogo Não sabe o que é O Excelência está fazendo alguns vídeos Na verdade, ele fez um vídeo Sobre esse jogo Mostrando o jogo Vou deixar aqui na descrição, tá? O Edu também fez alguns vídeos Até eu fiz um vídeo falando sobre Mas não foi gameplay Igual o Edu e o Excelência estão fazendo Vou deixar na descrição A gameplay do Excelência Bem da hora o jogo Sai da câmera principal Queria pular para lá Ah, tá Tem uma corda aqui, ó Subir aqui Tá aqui Subir aqui Vai, mano Fica meio bobo, às vezes Não, velho Precisa subir ali, mano Tá doidão Aê Pra pular ali, ó Boa Vamos lá Olha os morcegos, mano Tá matando o cara aí Já matou, eu acho, velho Pra que fazer isso? E agora? Ué Jurava Que eu tinha que vir para cá Ué Não sei Será que temos que subir aqui? Não Não dá para subir, dá Dá, mas não dá Vamos tentar aqui Não Que deu Tá, exatamente para cá Que temos que ir Vamos lá Aqui, ó Tem uma escada Essas fantasminhas Não são fantasmas, né Eu acho que é que não está Sincronizado 100% A parada Vamos lá Temos saído dessa câmera Acho que não tem um tempo Parecendo que vai Descrimir tudo Desmoronar É O que eu fui falar, né, mano Foi eu falar Começaram a cair pedras Aqui, ó Pedras gigantes É, temos que subir aqui Beleza Vamos seguir os caras Aqui, mano As pedras, mano Essa simulação Está se desfazendo Encontre a saída Rápido Encontre a saída, velho Acho que é por ali, ó Vai passar essa pedra Bora, bora, bora O cara que se ferrou Só pode ser por aqui Escape da pedreira Doido, né Essas Missões Entre aspas Portais Mais da hora Foi na Torre Eiffel Lá, né Da Torre Eiffel Lá foi muito da hora, velho Segunda Guerra Mundial Os corvos Acho que estou no caminho certo Vamos lá Vamos ver a paisagem Aqui Vamos lá Uma coisa desse jogo Que é bom, né São os gráficos Só da água Que não, velho O gráfico da água Eu não curti muito, né Ai, que louco Que café, velho Pô, calta ali Estão jogando Bolas de fogo Na gente Parece que essa época Parece que essa época É bem anterior A época que estávamos, né Olha o Silvio Castelo É bem diferente Vamos lá Vamos lá Ai, caraca Mano Machuca essas bolas de fogo Mano Essas catapultas Uau Meu peito Segundo portal, minha filha Sua voz É bem complicado Aqui, aqui Vamos Salta, maluco Beleza Deu certo Será que da hora Bem foda, hein Vamos lá Vamos ver agora Em que época nós vamos Tá, então Ponte de servidor A pastilha Memória completada Bora lá, mano Certo, iniciado Vamos encerrar isso Você está quase em casa Olha que da hora Esse gráfico, mano Acho que voltamos Para aquela época lá Muito mudou Desde que saíste de Paris Há muito o que se corrigir E não estamos mais perto De encontrar Germain Não é inteiramente verdade Eu tenho um nome Quem? Robespierre Beleza, vamos lá Então Eu vou continuar aqui Vamos só ver onde está a próxima missão Está bem perto aqui Antes eu acho que eu precisaria Algum vendedor clandestino Olha, tem um aqui Bem do lado da missão Eu vou lá então Pois olha Fumaça Eu tenho uma só Lembrando que eu não tenho nenhuma Vamos aqui então Vendedor Mate os criminosos Ah não Não era para matar você não Guarda Foi mal Por você querer Você tem que matar Não, não vou matar ele não Ele é muito forte Vou jogar fumaça Que eu vou vazar Os policiais costumam ser bem fortes Provavelmente iria morrer ali Olá, comerciante Fique anônimo Para comprar na loja O guardo está vindo atrás de mim Esperar ele passar Beleza, já foi Não sei se vai dar merda Se ele me ver novamente Acho que não Tudo bem que a missão é aqui do lado Então é eu comprar E já ir para a missão Vende para mim a parada Estou apertando duas vezes o B Eu não tenho dinheiro para recarregar tudo Então vamos ver o que eu vou comprar Bomba de fumaça Essencial Vamos ver o que mais Lâmina insandecida Eu acho que também Só que elas são caras Lâmina fantasma está cheia Lâmina insandecida Beleza Nossa, o que é tão caro assim Que eu não consigo comprar Bomba de morteiro Remédio Remédio é caro Quatro remédios Mil Ah, eu posso também Melhorar minhas habilidades Aqui, ó Acho que saúde é o melhor, mano Saúde, nove Beleza Pele muito dura Aumentou ali a paradinha de saúde Isso é bom Bora lá Para a missão Missão de alta dificuldade Compre habilidades Armas ou equipamentos Para aumentar seu nível Ah, então estamos chegando ao final do jogo mesmo Pois o jogo não me deixa fazer a missão Assim do jeito que eu estou Bom, então vou ficando por aqui, galera Vou ter que upar aqui meu personagem Acabei de comprar o bagulho de vida Mas acho que eu preciso comprar mais coisas Como armas Para isso eu vou ter que pegar baús aí Pois isso sem dinheiro Então vou ter que conseguir dinheiro Para comprar habilidades Armas e equipamentos Bom, então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais O favorito no vídeo